Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bom, Muitos, eu estou trazendo um vídeo diferente pra vocês. É um vídeo que eu não costumo trazer pro canal. Eu acho que eu cheguei a trazer um ou dois, no máximo. É o vídeo de Pupi. Eu estarei vendo aqui, no caso, do Naruto Shippuden. Sakura, não tenha medo, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo tema de sempre. Vocês verem minhas reações. A ideia de ver esse vídeo aqui, eu acabei vendo, no caso, a thumbnail. Obviamente, eu não vi o vídeo, né? Eu cheguei a ver o thumbnail desse vídeo aqui. Também vi que um canal de reação também, grande aí, também estava vendo. Então, eu vou ver aqui, porque deve ser interessante. Eu vou ver com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Então, já vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Rita, já sabe o esquema. O espada do Negão tá aqui pra você beijar à vontade. Continua sentadinho, me dando visualizações. E depois disso, você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então, sem perder muito tempo, bora para o que interessa direto. para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, guai! Ah, pup. Pupsa. De Pupsa. Sakura. Hum. Não tenha medo. Nossa. Olha, olha, olha como eu tô morrendo de medo. Sakura. Não tenha medo. Quê? Sakura. Não tenha medo. Eu estou aqui com você. Amigo, estou aqui. Agora fique afastada, querida. Você está com corona. Viruz. Quê? Lava a mão. Eu não quero. Você vai morrer. Põhainho. Põhainho? Põhainho voadores. Sinovones. Sua frouxa, vai pra casa. Hum, no. Sem insistir em interferir, acho que não terei escolha. Fudei Você e aquela pirralha gostariam de fazer pão Hein vovó Vai descartar o ser machista O que é essa coisa? O que você está vendo é um bichinho de feio Dá pra imaginar É Mas o que é essa coisa então? O que você está vendo é um monte de bosta O que foi o cagão? Eu aposto que foi o lance Tudo bom? Onde está o verdadeiro corpo dele? Ele está dentro do seu tubo Nossa Vem lá É Você pode explodir o meu c... Vamos acabar isso raro Nossa, como assim? Morreu Sakura, aguente firme Fique feliz Esta é a grande fraqueza dos mestres de Marisex Não são tão bons Mas são uns fracassados Foi para contornar esta fraqueza Que o Sasori criou esta merda Ah, estou com fã de ouvido Que bom Porra É a especialidade do Sasori Hiruko Uyuko Uyuko É a especialidade do Sasori Hiruko Amar me dá como um mista Parece saber muito a respeito, senhora tio Fica quieta, querida Caralho, meu pai Mas sabe como eu preparo um ovo esperma para minha coleção? Nossa Primeiro Ah, cala essa boca Eu tenho mais coisa para falar aqui Vela lá Primeiro eu treino o seu cu... Depois eu lavo por dentro para ficar bem limpinho Gente, eu quero relatar um assédio E aí, você é velhaça aí? Hein, vovó? Eu tenho mais coisa para falar aqui Vela lá Vela lá Vela lá O passo final é enxergo Meu palo Esta é a minha 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 Misericórdia Minha 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 eu vou dar um muito caminho pra poder chupar um Naruto sozinho Ensuite vocês sabem mas o meu amigo, Sasori, його costs foolish people y aunque eu odeie dizer isso aquella marmita ali, Hiruko ele quer te comer EU VO COMER TODO MUNDO DE GRAÇA Hahahaha Diz que ela vem me meter, querer me prosticar, querer me matar Esta marioneta é altamente feia e fundida, mortalinha Que que é isso aqui cara? Eu sou feio Mano, eu vou tirar a máscara, manda ai cara Sakura Trap E eu até pensei que conseguiria peitar Mas o que está dizendo de soa É que Nossa Se queremos derrotar o Sassori Temos que dar O que? Como assim? Que eu simplesmente não tenho Nem de longe Mas saca Você também não tem Hahahaha Hahahaha Olha para a esquerda Pegando Pegando Quando eu vejo o sol nascendo eu fico de pau duro Dentro do ônibus Dentro do metrô, andando na rua Se o sol estiver nascendo meu pau fica duro Posso falar minha teoria? Não, é o que resta Meu Deus Meu Deus Você terá que dar um jeito De chegar perto o suficiente Para usar sua fonseta Para quebrar aquela merda ai Nossa Nossa Mas para fazer isso Primeiro você terá de fazer isso Mas para fazer isso Você terá de evitar de fazer isso De humor Primeiro você terá de primeiro Eu não sei se posso fazer isso, senhora Tia É Tem razão Mas para fazer isso Primeiro você terá de evitar de fazer isso Ah que saco Porra Porra Olhe bem para mim querido O que você vê? Tá preto as coisas carai Simplesmente o sasco Vem olhe de novo Oh carai Tá preto ai ó Novo Reden Shosh Proteção contra a queda Shosh Elimina 100% da caspa no couro cabeludo Ao mesmo tempo que fortalece o cabeludo Deixa essa porra comigo Deixa essa porra Que saco Que saco Chegue mais perto Quero contar um segredo Para fazer isso Primeiro você terá de fazer isso Ah que saco Que saco Você não tem orelha Hahahaha Vamos acabar isso rápido Eita Acabou Acabou a porra Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vou deixar o link desse canal aí Desse vídeo na descrição Para vocês lá também Deixar o like para o cara Que ele merece E vai que ele faça a parte 2 Não sei se já tem Sei lá Não sei se ele comprou aqui Que ia deixar de fazer Para fazer só se bater esses 3 mil Não sei Mas Deixa nos comentários Deixa um like para o cara também Galera muito obrigado a todos É isso ai Até a próxima E valeu Uaaaa Você deu hate no canal do negão? Sim e dai? O tubarão ta ai para te pegar Ih rapaz É isso ai DOD É isso ai marched Minha conocer mov 所以 No boa Minha Minha